A Eletrolux apresenta Fogão Celebrate 76 SP. Versátil, permite preparar pratos maiores em menos tempo. Com o queimador tripla chama, mais potente, proporciona maior rapidez no preparo dos alimentos. Queimadores selados, não permitem a entrada de alimentos no interior do fogão. Com prateleiras reguláveis autodeslizantes, para retirar o alimento do forno de um jeito mais fácil e seguro. Um fogão bonito e prático. Porque tudo o que a Eletrolux faz, é pensando em você.